É isso aí, meu caro internauta, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Pé na Porta. Dessa vez nós viemos num lugar longe pra Caraca, aqui em São Paulo, para esse lugar assim aprazível que vocês estão vendo aí, é simplesmente o quintal de Mr. Marcelo Nova, vamos na casa dele ver o que ele está fazendo da vida. Pô, a porta está aberta já, mano? Que bonitinho, isso é bonzinho, né cara? Olha que barato, cara. Nossa Marcelino, sério mesmo, a última vez que eu vim aqui não tinha nenhum gato, né? Não lembro, quando você veio aqui você tinha 18, agora eu não lembro mais se tinha não. Marcelino, quando eu te liguei hoje à tarde você falou que quer dar um depoimento para um livro sobre o Raul Seixas, mais um. Edmundo está escrevendo e eu acho que estava na hora de alguém escrever um livro que tivesse conteúdo, que não fosse escrito por fã, é mais do que necessário um livro que realmente conte biograficamente a importância que Raul teve dentro da música brasileira. é engraçado, eu fui tocar agora em Salvador na Bahia durante o carnaval, cara. E aí eu entendi como é opressor o carnaval na Bahia para quem não gosta de carnaval. Rapaz, chega essa lâmpada para lá, bicho, que negócio quente do cacete. O cara já esquentou até a minha cerveja, bicho. Vocês querem beber um negócio? Quer tomar uma cervejinha? Ah, eu quero, hein, meu. Então, ó, vai na geladeira, peça o segundo ali. Ô, Secreta, pega uma cerveja pro patrão, bicho. Porque nessa, ali, ali a cozinha ali, você entra ali, pega na geladeira, abre e pega. Porque é o seguinte, quando ele era punk, ele mesmo ia buscar, entendeu? Ele mesmo ia buscar e ficava puto se alguém fosse, porque ele dizia que era da alta burguesia. Agora tem o Secreta que vai, como os tempos mudam, né? Você viu que chique que eu estou vendo? Eu estou vendo, eu estou vendo. Com esse oclinho de estilista fashion, eu estou vendo. Eu não vejo nada. Três desses caras que andam em passarela que usam esse oclinho. Mas, vai continuando. Meu, desci em Salvador e falo, caramba, Ivete Sangaro num lado, não sei o quê. Eu falo, meu, como é opressor viver na Bahia. Agora eu te entendo. Agora eu entendo. É, você não é a primeira pessoa que me diz isso. Outro dia, um grande amigo meu, meu advogado e meu amigo há mais de 20 anos. Um brigue. Me disse exatamente a mesma coisa. Rapaz, finalmente eu entendi essa história do que você fala da Bahia. Eu fiquei uma semana lá. É horrível. Aí eu disse, experimente ficar 30 anos. Eu sei que você continua com a sua carreira solo e tal, caramba. E o camisa, hein, meu? Uma hora volta, uma hora não volta. Tem alguma outra volta por aí? Não, não. O camisa, bicho. O camisa foi minha primeira banda, né, velho? É uma banda que eu me tornei conhecido nacionalmente e mantenho uma carreira até hoje através do camisa. Quer dizer, foi o meu começo, né? Mas as coisas passam, o tempo passa. Nós fizemos uma história nos anos 80 e talvez um pouquinho ali nos anos 90. Mas o camisa é uma coisa que, na minha trajetória, foi o meu pontapé inicial, né? Mas acabou definitivamente. Não, de vez em quando nós nos reunimos. Quer dizer, nunca acabou, né? É, a próxima talvez a gente já esteja de bengala e cadeira de rodas, essas coisas. Mas foi muito, muito importante pra mim e pra cá, o Robério, o Gustavo, foi importante pra todos nós aqui. Acabaram com o Sinca Xambó